E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Nenê E esse pessoal é o canal Nossas Coisas no Youtube De Cultura do Interim, pessoal Estamos aqui hoje, pessoal, no Sítio São Luís Zona Rural de Solânia Para quem conhece Solânia Solânia é uma parte brejo E uma parte do Coro Matau Nós estamos aqui na parte do Coro Matau Como vocês podem ver Como vocês podem ver Estamos aqui, pessoal Como vocês podem ver Isso aqui Parece, né? Parece não Isso aqui era uma casa, pessoal Uma antiga casa Por quê? Em 1994 Isto mesmo, em 1994 Nós viemos morar nessa casa aqui Nós, minha mãe com Uns dez filhos Era doze entre todos Mas os mais velhos já tinham ido embora Enfim, aí nós viemos morar nessa casa aqui Lembrando que essa terra não é Nunca foi nossa, né? Não vem morar de favor Não vem morar de favor, pessoal E, enfim, eu vou contar aqui nesse vídeo Um pouco da minha história por aqui E vou mostrar como Como nós fazíamos, pessoal Para ter mistura Para conseguir mistura, por exemplo Que, aliás, os tempos estão voltando, né? Hoje em dia As misturas estão muito caras Ou seja, a carne Está um horror de caro, né, pessoal? Naquela época A carne era para rico Parece que esses tempos Estavam voltando, né, pessoal? Deus queira que não Deus queira que não volte Esse tempo De carne ser para rico Mas naquela época A carne era para rico Então, nesse vídeo de hoje, pessoal Eu vou mostrar Como que era Nossa mistura naquela época O que nós misturava no feijão Digamos assim, né? Então, para isso, pessoal Eu preciso aqui de uma Faca Essa aqui é uma trincha Que nós falamos aqui Para nós fazer o Digamos assim Para nós fazer um Um meio De nós conseguirmos a mistura Então, vamos lá Vamos mostrar para vocês Como que nós conseguimos a mistura Porque o negócio era Cruel, pessoal Vamos lá, vamos lá Hoje em dia Não tem mais quase nada Tá achando mais Hoje em dia, pessoal Não tem mais quase nada Hoje em dia Aqui, ó Podem ver Aqui é só um Aqui, pessoal Olha Vem cá A porta do fogo Tá aqui Ainda tá aqui o fogo A gente vai fazer um banheiro Aqui eu Sozinho aqui Ainda tá aqui Agora, detalhe O piso ficou mais baixo Que o chão Então, a água foi empossada Então, tem como é isso Tem como é isso Tem como é isso Tem como é isso aqui Tem como é isso aqui Aqui é o urtiga Isso aqui é urtiga E o preá, pessoal O preá tem muito pessoal Vou mostrar aqui, ó Baixei aqui do cautinho Olha Olha Tá vendo O preá tem muito pessoal Beleza, pessoal Agora nós vamos Vem com nós aqui Pra esse vídeo Pra esse vídeo não ficar muito longo Vem com nós Que aí vamos mostrar Como que era Arrumar a nossa mistura Vem cá Vem com nós Pra vocês, pessoal Pra vocês terem uma ideia Nessa região aqui Tem muito preá Então A nossa alimentação Eu digo Nossa carne, pessoal Naquela época Podemos dizer assim 80% da nossa mistura Era preá Caça do mato, né Aí tinha um peixe De uma barragem aí E tal Então, ó Vem foca aqui, ó Vem pra cá, ó Olha Como vocês podem ver, ó Ó Como vocês podem ver Tem muito preá nessa região Então nós vamos mostrar Nesse vídeo de hoje Nós vamos mostrar Como nós capturava Como nós pegava os preá Como nós pegava Naquela época Lembrando que eu não sou muito A favor de ficar Matando os bichinhos Hoje, não, né Naquela época Nós não usávamos muito fojo Porque nós não tínhamos Conhecimento de como fazer o fojo Mas não tínhamos conhecimento De como fazer o fojo Mas Eu vou mostrar pra vocês Como que nós fazíamos Naquela época Como que nós fazíamos Naquela época Vamos lá Vamos mostrar aqui Fazer a armadilha aqui pra vocês Já aproveita, pessoal Meta o dedo no like aí, ó Compartilha Quando Quando Esse canal Chegar a 100 mil inscritos, pessoal Chegar a 100 mil inscritos Nós vamos ter Nós vamos ter brinde, pessoal Então compartilha Nós vamos ter uns prêmios aí Então compartilha Enquanto chegar a 100 mil inscritos Nós vamos ter esses brinde Então pra isso Nós precisamos, pessoal De uma Uma trincha Uma faca Alguma coisa que corte, né Conseguimos essa trincha nova aqui, ó Vem cá Vem com nós Ó Aí nós vamos Esse daqui já dá um Vamos lá Esse daqui já dá um Vem Esse dá um E Só fica a lasca Esse daqui vai dar a lasca Vamos ver aqui, ó Esse era feliz, pessoal Pra conseguir um Uma mistura Primeiro Isso aqui Isso aqui tudo, pessoal É pra fazer armadilha Nem sabe se vai pegar, pessoal Aqui da lasca Nós arrumava Nós arrumava no dia, tarde E no dia E no outro dia de manhã Nós passava nas armadilhas Pra ver se pegou Pra ver se tinha pegado alguma coisa, né Aí a vareta Vamos arrumar um negócio Pra fazer a vareta Pronto Ó Nós precisamos aqui de De três Três pau Três madeiras De Grosura diferente Isso aqui nós chamamos de vareta, né Isso aqui nós vamos fazer o cambão Isso daqui, ó Nós vamos fazer o cambão Esse E esse nós vamos fazer a lasca Vamos lá Parar É bem, pessoal Que esse é um É um Como dizem assim Era uma das misturas, né Porque tinha uma barragem aqui perto Que nós pescavamos também Então essa Era uma das misturas Mas naquela época, pessoal Não tinha possibilidade De comer carne, não Às vezes era assadinha De baldo Que é assadinha de baldo Às vezes Olha Então agora Você viu que eu cortei Esse daqui vai ser a lasca, né Pode focar mais Aqui vai ser a lasca A lasca nós abrimos Ela aí Vamos abrir ela em duas aqui, ó Por isso que fala lasca Porque é lascado mesmo Assim, ó Ó É aqui nós faz Vamos fazer um É que aqui tá meio difícil Porque não tem um negócio Pra cortar em cima Aqui você faz um Tipo uma Vamos seguir É uma Afina essa parte aqui, né Digamos assim, né Mas esse negócio não tá cortando nada, né Isso era tudo pra Alguns lugares chamam Pichó, né Nós chamava armapeda, né Aqui Aqui nós chamava armapeda Mandar um abraço aí Pra todo mundo do grupo lá Grupo Nossas Coisas Seu Antônio Serginho Ivan Segundo Tem uma galera lá, né Tem dois Pedro Tem Eduardo Tem Léo De Caruaro Esse era a nossa luta, pessoal Essa é a nossa peleja Pra poder comer uma carnezinha ali Aí tem que acertar essa partezinha aqui Bem direitinho É que isso aqui não tá cortando Nós chamamos isso de triste aqui Mas hoje em dia não precisa fazer isso mais, né Pessoal Por mais que a carne tá cara Tá muito cara a carne Corre risco de nós voltar a comer passarinho E prear Na pegada que vai Corre risco de nós voltar a comer passarinho e prear Essa partezinha aqui nós deixava bem retinho Da partezinha de cima Vai deixar bem retinho Deixava bem retinho Assim, ó Isso aqui é a lasca Ela chama de lasca Agora vamos fazer o cambão O cambão vamos fazer com esse daqui, ó O cambão é mais ruim de fazer A lasca é mais fácil que tem de fazer Vai forar um pouco aí Damos um cortezinho aqui, pessoal Eu dei um cortezinho no cambão aqui Agora Olha aqui, eu vou fazer isso aqui, ó Tem que fazer aqui uma cova, né Uma cavinha Uma cavinha aqui, ó Tá vendo? Tá ficando uma cavinha? E fica uma cavinha Porque essa cavinha aqui, ó Já tá fora de cima, ó Essa cavinha aqui, ela vai aqui em cima, ó Tá vendo? Essa cavinha vai aqui em cima Tá vendo aí, ó? Essa cavinha vai aqui em cima Agora precisamos fazer o... Essa lasca pra estar alta Agora vamos fazer aqui a parte de baixo do cambão Deixa o like aí, pessoal Pode ajudar o canal Compartilha aí esse vídeo aí Que esse canal, pessoal Não é só de feira, não É grave feira, grave tudo aí Mas esse canal aqui Não é só de feira, não Aí detalhe Aqui você tá vendo a cavazinha aqui, ó Aí detalhe Você vai ter que fazer Um afinamento Um afinamento Reto com a cava aqui, ó Do lado da cava Do lado da cava E ao contrário da cava Aqui, ó Pra ficar Ficar uma Tipo uma Como chama? Uma lâmina, né? Tipo uma lâmina bem fininha Que é pra encaixar lá na coisa Lá na Lá na vareta Ó, viu? Aí detalhe Aqui, ó Já fiz a lascazinha do cambão aqui, ó De um lado e outro Do mesmo lado Aqui ele vai aqui agora Tá vendo? Detalhe Escolhia pra armar pedra Pra escolher Nas locas Assim, igual eu tô aqui, ó Filma a loca ali, ó Na loca ali, ó Tá vendo? Onde tinha bastante Evidência, né? Tipo As bostinhas dos pre-á E tal Do pre-á Ou naquele No chique-chique Onde tinha bastante Bastante Cocô do pre-á Então nós Armava sempre por aí Isso daqui é a vareta, pessoal A vareta A vareta geralmente Vamos ver Então perdi até o treino Vamos ver aqui, ó Vê que tamanho aqui Tá bom Aí aqui É a ponta da vareta Onde você vai colocar Aqui, ó Você faz uma pontinha Onde você vai colocar a isca, né? Vai colocar a isca aqui, ó Nessa ponta aqui Aí fazia Dezenas, rapaz Isso aqui, ó Aí enchia o bisaco, né? E a tarde A tardezinha Era a hora de nós Ir armar as pedras Falava armar pedra, né? Que ia armar o pichó E de manhãzinha Quatro horas da manhã Era hora de recolher De verificar, né? Nós ia verificar Pra ver se caiu Se pegou algum pre-á mesmo, né? Pegou algum bicho e tal Aí aqui na hora De fazer a vareta Aí aqui é mais É mais delicado, né? Aqui você pode fazer Pela direita Ou pode fazer Pela esquerda aqui, ó Vamos lá Você tem que medir aqui Senão você sai errado Primeiro aqui A cavinha da vareta Aqui, ó O sol esfriou A cavinha da vareta Tipo, nós armávamos assim Quinze pedra Vinte pedra Ou mais Mas pra pegar mesmo Era Se armar são Vinte pedra Mais ou menos, pessoal Pegava ali tipo Uns três ou quatro Então Então era Muito pouco O rendimento, né? O aproveitamento, né? O aproveitamento era pouco Aí nós ia ter que pegar De dia, né? Com os cachorros Nós ia ter que pegar De dia com os cachorros Pronto Agora aqui A vareta vai ser bem aqui Agora Dá certinho aqui, ó Aí a vareta É assim, ó Tá vendo? Nós fizemos uma cava aqui, ó Tá vendo? Essa cava aqui Agora você tem que fazer a cava A outra cavazinha Do lado Do lado, tá vendo? Uma cava é aqui, ó Em cima E a outra cava é do lado aqui, ó Do lado Pra dar certo Porque a outra cava Ela vai encaixar na lasca aqui, ó Ela vai encaixar na lasca E a cava de cima Da vareta Vai encaixar aqui o cambão E a outra cava Tem que ser do lado Pra encaixar na lasca aqui, ó Então vamos fazer bem aqui, ó Bem aqui do lado E detalhe A outra cava Tem que ser o contrário, ó Você viu que essa cava Eu fiz com a boca dela Pra lá, ó Agora a outra cava Que encaixa na lasca A boca dela é pra cá É o contrário É o contrário, pessoal Aqui, ó Esse é o quichó, né? Ó Outra cava Aí nós Aqui nós vamos colocar uma isca, né? Nós chamava de gogoia Aí nós colocávamos Casca de abacaxi Que cheira muito Mas como nem sempre tinha Casca de abacaxi Nós colocavamos sempre gogoia mesmo, pessoal Sempre gogoia Vamos ver se ela vai dando certo Aí detalhe Nós fizemos a armadilha agora Agora é a hora de procurar Um lugar bom Pra armar essa pedra E procurar a pedra Adequada Porque não é qualquer pedra Eu tô em cima de pedra Mas nem toda pedra dá certo Tem que ser uma pedra Assim, grande assim Mas fina Que você possa levantar E o E os quichó segurem também E não seja muito apesada Não sei Fazer nem essa casa Por exemplo Aqui já tem uma Uma pedra aqui, ó Com certeza Eu achei que era Não é não, pessoal Vamos procurar outra ali Encontrei uma pedra aqui, pessoal Vamos fazer um teste com essa aqui Pra ver se dá certo Aqui, ó Quando você não encontrava pedra no lugar Você tinha que Você tinha que pegar as pedras e levar Tá? Então Isso vai ser um Um trabalho, pessoal Pra ver se pegava um Pre-ar Como isso aqui é só o teste Vamos colocar aqui mesmo Né Aqui tá bom Esse é um teste Agora vamos Vamos pegar Os quichó que nem fez Isso aqui, pessoal Tudo era pra conseguir Toda essa luta Toda essa luta, pessoal Era pra conseguir um Uma mistura Agora é, ó É hora de armar Literalmente o quichó Tá filmando? Tá filmando? Tá gravando, né? Você colocava isso aqui, ó Ó Ah, vamos colocar Alguma coisa aqui no Só pra Ilustrar Aqui tem gogoia Isso aqui, ó A gogoia, pessoal Que nem fala Isso aqui, ó Isso aqui é a gogoia Que nem fala Cadê a fruta da gogoia? Colocar um pedaço de Dica Coisa, pessoal Pra ilustrar Só pra demonstrar Como tinha Olha Chique, chique Quando tiver 100 mil inscritos Aí vamos ter um Leitinho aí pra você Traz aqui Tio aqui Aí você, ó Olha só Colocar uma isca aqui Logicamente, né? Uma isca desse tamanho Isso aqui é só pra ilustrar Isso aqui Você vê só Uma pedra Pra armar tanto No trabalho desse Imagina você A ver você Ficar a tarde inteira E tem que procurar Pra não ficar bambando Senão ela caia Essa aqui tá ficando Bamba Aí você vem aqui, ó Eita O Quixó tá armado, pessoal Olha aí, ó O Quixó tá armado, pessoal Será que pega? Olha o Quixó armado aí, pessoal Tá vendo? Aí, ó Vamos ver se pega Vamos ver Vou fazer o teste Segura aqui Digamos que Essa trinta aqui Fosse um Um pré-ar, né? Aí ele Olha Vai vim, vai vim, ó Aí ele vai vim Vai vim, ó Tá vendo? Olha Aí na hora que ele bater aqui For comer aqui, ó Ele for comer isso aqui, pessoal Olha Na hora que ele for comer Essa aqui tá Tá firme Mas tem que deixar bem Bem soltinha Na hora que ele for comer Esse daqui Olha o que acontece Aí Entendeu, pessoal? E era assim, pessoal Que eu Que nós conseguia o O alimento A mistura 90% Da nossa mistura Quer dizer Quando tinha, pessoal Quando tinha Era pré-ar Passarinho Entre outras coisas do mato Porque carne mesmo Nós não podia comprar Morava em terra dos outros Não podia criar, pessoal Nós morava em terra dos outros Nós não podia criar E era assim Era um sofrimento Terrível, pessoal Como que nós conseguia O nosso café da manhã? Tem isso também, pessoal? Como? Como seria o café da manhã? Como que nós conseguia O nosso café da manhã? Naquela época, né? Tinha café da manhã? Se tinha, né? Então nós vamos mostrar No próximo vídeo, pessoal Fica ligado No próximo vídeo Nós vamos mostrar Como que era O nosso café da manhã E como nós fazia Para conseguir Esse café da manhã Desde já Deus abençoe a todos Que Deus ilumine A vida de vocês Todo mundo está deixando like Todo mundo está compartilhando Desde já Agradeço de coração, pessoal E essa era a batalha Era dentro do chique-chique Dentro do sodoro Do cadeiro E era essa vida aí O nosso café da manhã T Pavley